Tomamos o objetivo ECO Soldado inimigo, pra cima dele! A CIDADE NO BRASIL Perdemos o objetivo Foxtrot O objetivo foi tomado! Estamos perdendo o objetivo Delta Estamos sendo atacados! Estamos perdendo o objetivo Delta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perdemos o objetivo Charlie Objetivo perdido! Ataque nele, Zones! Vamos! Calma! E aí Estamos perdendo o objetivo Apple. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?